Música Salve galera, to com o Class Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair a atualização do jogo aqui, a gente vai ver as novidades aí que surgiram, beleza? Vamos entender juntos aqui, vamos clicar nesse livrinho aqui, tem 18 dias De temporada, e aqui tem as recompensas, ó Estoque com visuais das antigas, contém chaves do colecionador E a outra aqui, coleção com novos visuais, desbloqueado com chaves do colecionador, beleza? Então vamos ver aqui, aqui tem um item e uma chave do colecionador em cada caixa A qualidade do item é superior a muito rara a cada quinta caixa Então aqui estão as recompensas, tá? Mochilas, eu já tenho essas mochilas aqui, certo? Bem fracos esses previews aqui Aqui já começa a ficar um pouquinho melhor, tá? Ó, o modelo de moto de trilha Essa daqui é o modelo do pântano Certo? E armas aqui, deixa eu ver essa daqui E o modelo paladino, tá? Da primeira temporada aí, ó Então tem esses modelos aí pra gente poder tá fazendo comércio, certo? Essa daqui, de novos visuais, vamos ver aqui Certo, tem começado aqui, polímero, peças Ó, modelo novo, a moda antiga, tá? Então tem um novo modelo de moto aqui Pra gente poder tá tentando a sorte nessas caixas, né? Deixa eu ver esse aqui Ah, mochila solidão Pelo que eu tô vendo, vai ser skin mesmo, então, tá, galera? Caraca, eles fizeram mó propaganda A mochila... O que vocês acharam, galera? Eu não achei muito, sei lá Filhote de Pastor Elite Aqui já começam a vir umas armas mais interessantes E por último, ressonância Aí, ó, essa mochilinha aqui é bacana, hein, mano? Vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa daqui Vocês gostaram, galera? Então essas aí são as recompensas, tá? Opa, deixa eu fechar aqui o WhatsApp E aqui, ó, recompensa Receba recompensas valiosas para cada contrato Recompensas são armazenadas no depósito Até o acesso ser ativado, certo? Então tem como se fosse ali, ó Um passe de temporada? É, tem um passe de temporada isso aqui É uma temporada mesmo, tá, ó A gente consegue ali as recompensas valiosas Armazenadas nos depósitos Recebidas em contratos, né? Essas aqui, ó Essas recompensas a gente vai estar adquirindo Conforme eu vou fazer as missões aqui Para a gente ver quantos pontos a gente consegue Esta parte aqui, ó Conclua as tarefas do comerciante Ora-se para ganhar chaves todos os dias Uma nova promoção, beleza? E desbloqueie caixas com chaves Para encontrar visuais das antigas E aqui Aqui tem as tarefas, tá? Ó, que a gente pode estar fazendo aqui É, eu não vou... É, vamos clicar aqui, ó Deixa eu ver Extremamente raro Zumbi maldito Muito raro Comum Então vamos ver Aqui fala para onde a gente tem que ir Canteiro de calcário, tá? Mas vamos sair aqui do mapa aqui Porque agora está aparecendo as missões no mapa, tá? Vai ficar mais fácil para a gente poder ver Mano, antes disso Deixa eu lavar essa moto aqui, mano Que está suja Então vamos lá ver Como é que vai funcionar a eliminação Isso aí E quantos pontos vão vir Certo? Então aparece aqui, ó Mate, roedores Nas paredes de calcário Pedreira E canteiro Então Um de cada Vamos começar por aqui, então No canteiro de calcário A gente precisa matar Cinco desses zumbis malditos Vamos ver se a gente vai localizar eles todos aqui O mapa só Bora E olha aí, galera Como que fica o mapa, mano Bem legal Eles deixaram ali o mapa do deserto Me lembra aquele Aquela Aquele tempo Olha lá, ó Me lembra aquele tempo Que eles colocaram O Opa Aqueles Aquelas capturas de zumbis Lembra, galera? Eu não lembro qual temporada que foi Que a gente tinha que capturar zumbis O restante era zumbi normal Zumbi errante Vai ser Se a gente localiza aqui Será que vai ter os cinco, cara? Eu acho que não Vai ser bem difícil A gente vai ter que ficar resetando o mapa, né? Não vou nem pegar baú nem nada Se a gente consegue localizar mais um Pra cá não tem nada Ó, tem outra ali em cima Já vi, beleza A terminação dele Ó, já era Subiu Acho que não tem mais zumbi não Vamos ver Ah, dá pra matar os cinco sim Aqui, tá, galera? Muito bom Vamos fazer a iluminação Cara, eu tô usando esse cutela aqui Que eu peguei a modificação Que faltava Agora tá Super Poderoso É, moleque Vamos colocar esse aqui, ó Mandar esse zumbi pra longe Pronto Percebo que é teu Gratuito pra não pagar nada Agora mais um aqui Subiu Haha, subiu Só mais um, hein, galera Tá, vamos pegar ele aqui Perfeito E subiu Fizemos a iluminação dele Iro para o mapa Pra gente concluir outra missão aí Ok, vamos lá Na área amarela agora, hein Paredes de calcário Certo? Então agora vamos aqui, ó Paredes de calcário A gente precisa fazer a iluminação De roedores fétidos Certo? Então se bora pra lá Pra gente ver aí Quantas pontuações a gente vai conseguir Certo? Eita, pegou Como é que tá o mapa, galera? Se liga Bem sinistro, não? Vamos colocar uma arma aqui Um pouquinho mais Mas não Deixa assim do jeito que tá Vamos caçar esses zumbis O bom que eles ficam Olha lá, ó Que da hora, mano Eu gostei do designer Do mapa, tá, galera? Ficou bem legal Sorte que eu tô com uma ducha Antes de sair de casa Ah, mano Cuidado, galera Ele causa sangramento, ó Ele não é fraco, não Toma, receba Já era Deixa eu ver Tem comidinha aqui pra nós Eu vou encher a vida Faltam só mais dois, tá? É facinho, facinho De boa Tranquilo, é, bó? Tem outro ali na frente O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma massa de serra, tá, galera? Vou colocar uma massa de serra aqui Vou tentar fazer a eliminação dele Com um corte só Perfeito Vamos seguir aqui adiante Opa Zubi rápido Normal Esse aqui ele vai ter o que merece Tá, ó 240 Caramba, ainda ficou com live ainda Vai, acaba com ele logo Perfeito Concluímos aí o objetivo Bem tranquilo, tá, galera? Sem segredo Agora vamos voltar Opa, deixa... Pronto, vamos lá Vamos lá pra pedreira De level 3 agora Beleza Chegamos aqui no mapa Aqui, ó Então aqui já é um mapa de gelo, tá? Tomara que... Não precise de uma roupa especial Aqui Eu tô com uma roupa militar E ele já está ali, tá, galera? Ah, ele... Ele é forte O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... Essa arma aqui contra ele, ó Será que vai dar certo? Não sei Vamos ver Ele tem um ataque poderoso Receba Ah, tem um amiguinho que vem junto Ajudar ele, ó Beleza Recebeu Toma Ele tá recuperando a vida ou o que, mano? Ele tá recuperando a vida, galera Nossa, agora que eu me toquei Eu tô vendo o negócio Ele recupera a vida, ó Mas não é forte, não, ó Mas ele recupera a vida, tá? Nossa, eu mando ele lá pra... Haha, quase mandei ele pra fora do mapa, mano Droppou só cinco cordas, tá? Então, bem facinho Agora vamos ver aqui Vamos sair do mapa Caraca, mas eu vou falar pra vocês Ficou bem legal aqui o designer do mapa, hein, mano? Vamos explorar um pouquinho aqui, ó Não ficou? Ó Só que não tem mais zumbis aqui no local, ó Só tinha... Ah, não, tem sim Eu já falei, ué Só tinha ele? Ah, tem as fogueiras A gente tem que levar ele pra... Olha, mano, que bonito, cara A gente tem que levar, provavelmente, ele pra próximo dessas fogueiras aqui Pra ele não recuperar a vida, tá? Beleza, galera Então, parece que é isso, tá? Não tem nenhum mapa no local Vamos clicar aqui pra ver o que mudou É... Tarefas Então tá aqui, ó A gente conseguiu aqui As recompensas aqui Vamos receber Certo? Chaves na sua conta Conseguimos aqui Então, perfeito Estamos com 85 chaves Dessa daqui Tá, galera? E... Deixa eu clicar aqui agora Até atualizar Ah A gente consegue atualizar Pra fazer De novo, tá? Mas só que depois Custa 5 moedinhas aí Pra você poder estar atualizando E pegando mais aí Beleza, galera? Eu vou testar algumas coisas aqui Pra ver se funciona Vamos ver se vai dar certo, tá? Olha aqui Então a gente tem mais coisas aqui Pra poder estar fazendo Vamos ver aqui as recompensas Dá pra gente trocar agora Por essa caixa daqui Vamos tentar fazer um comércio aqui Não Vamos tentar fazer um comércio Ó, tá vendo? Custa 25 chaves Cada caixa dessa daqui A gente já tem 25 Tem 85, tá? E esse comércio aqui Vamos ver como é que a gente faz Tá? A gente ainda não tem essa caixa aqui Tá, galera? Bem, um evento, ó Bem simples A gente consegue fazer de novo Aqui agora Marte, moldeadores gelados No bosque de pinheiros Zumbis No canteiro de calcário Triturador na pedreira De calcário Beleza, galera? Então comentem o que vocês acharam Assim que eu surgir Alguma novidade aqui Ó, deixa eu ver aqui Aqui tá o... Os prêmios É, não mudou nada aqui também Não mudou nada Vou guardar Vou testar algumas coisas aqui Qualquer novidade Eu trago aí para vocês Beleza? Então, tamo junto Grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti